O que é isso? Vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Ele é o cavalo, deixa de ser campeão Caiu de braço do céu e não tá mais correndo Ele vê tudo, só não diz porque não fala Mas ele sabe que o dono tá sofrendo Vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Nem a ração do meu cavalo tá querendo Fica ali sozinho do cantinho abandonado Ele tá triste porque o dono tá bebendo E o dono bebe porque tá apaixonado Vida ligado, vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Vida ligado, vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Vida ligado, vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Vida ligado, vida ligado, vida ligado, o raquete não mais sobe quando tá apaixonado Vida de gado, vida de gado O raquete não me sobe quando tava apaixonado Nem a ração que o cavalo tá querendo Fica ali sozinho no cantinho abandonado Ele tá triste porque o dono tá bebendo E o dono bebe porque tá apaixonado Vida de gado, vida de gado O raquete não me sobe quando tá apaixonado Vida de gado, vida de gado O raquete não me sobe quando tá apaixonado Ele se ouve, vida de gado Vida de gado, vida de gado O raquete não me sobe quando tá apaixonado Vida de gado, vida de gado O raquete não me sobe quando tá apaixonado Vida de gado, vida de gado Vida de gado, vida de gado Bora, bora, bora Aí sim, vai. Esse é o diferenço. Já tá permitindo. Cuida, cuida. O Vem chegou.